Olá pessoal, Destaques da Semana está na sua tela para trazer as principais notícias da região. E começamos pela Semana Farroupilha, claro, né? As rondas, os bailes e os desfiles marcaram aí os festejos no município. Vale salientar aí que os fandangos do CTG Sentinela dos Serros e do CTG Família Nativista tiveram transmissão ao vivo da Farrapo em parceria com a TNT Produtor. Ao todo foram 29.600 visualizações somando os 8 bailes. E o pessoal assistiu, hein? Foram somados mais de 52 mil minutos visualizados. Na quinta-feira também teve o desfile de encerramento e, claro, atraiu muita gente para a Rua 15 de Novembro, como manda a tradição. Teve participação do patrono, peões e prendas do município, banda do Torcílio Carlos de Mello, a guarda de infantaria Farroupilha e centenas de cavalarianos. Fica a dica para quem quiser conferir as fotos do desfile, basta acessar o site da Farrapo, tem a notícia lá com a galeria de fotos. Mudamos de assunto para falar da operação da Polícia Civil aí contra Abgeato em Caçapava do Sul. Uma grande operação. Até o momento, quatro pessoas foram presas e 108 animais recuperados. Conforme a polícia, os presos irão responder por furto qualificado e organização criminosa. Quanto aos animais, foram recuperados aí em diversas localidades do interior. Algumas delas aí, Pássaros Enforcados, Guarda Velha e Quebra Canga. E não para por aí. Na segunda-feira, dando continuidade aí às investigações, só que de furto de veículos na cidade, a Polícia Civil recuperou um dos veículos furtados. Um homem de 26 anos foi preso. Ele estava foragido do sistema prisional aí de Santa Maria. E, além disso, ele é o principal suspeito pelos furtos de veículos aqui em Caçapava do Sul. O suspeito possui antecedentes criminais por furto de veículos e já havia sido preso preventivamente pela Polícia Civil aqui do município. Já na madrugada de quarta-feira, diversos eletrodomésticos, eletrônicos e alimentos foram furtados de uma casa no rincão de Lourdes. A casa pertence à dona Ivone Dalmazo Tolfo. E, segundo a família, a porta dos fundos da casa foi arrombada. E aí, né, os bandidos fizeram a limpa, porque eles reviraram os móveis e levaram duas TVs, micro-ondas, batedeira, forno elétrico, carnes, enfim, até uma espingarda de pressão. A família disse que essa foi a quinta vez que a casa foi arrombada. Que coisa, né? Olha, morar no interior não é fácil. O furto arrombamento foi registrado na polícia que investiga o caso. Bom, previsão do tempo. Temos um vídeo, inclusive, aí da chuva de granizo que teve na quarta-feira aí, ó. Vamos colocar aí. Por sorte, aí, a queda de granizo durou poucos minutos e não houve aí registros, pelo menos registros de estragos no município. Bom, para os próximos dias, a previsão aí de temperaturas em elevação, que provocam aí algumas, devem provocar pancadas de chuva de domingo até quinta-feira. Então, fiquem atentos aí com o guarda-chuva. A mínima da semana será de 17 graus e a máxima de 28 graus. É, os ares da primavera chegando aos poucos em Caçapava e também na região. Tá certo, pessoal? Esses foram os destaques da semana. Você sabe, né? Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!